MÚSICA Câmara Vou terminar vocês, escolhem Wanderthrap MÚSICA 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 Os civis estão salvos. Hora de ir. Acho que aquele é o limpador preso. Spider-Man, ainda bem que você está aqui. Dê um curto na minha plataforma. Eu estou preso. Posso te levar para o chão. Ou dá um jeito na plataforma. Ah, melhor a plataforma. Eu vou fechar os olhos e fingir que... Eu vou fechar os olhos. Eu vou fechar os olhos. Eu acho que alguém cortou a energia de propósito. Nós não pegamos o que queríamos. É a única opção. Vai! Beleza. Só preciso conectar esses retransmissores e pronto. A sobrecarga deve ter reiniciado o circuito. Se eu seguir os fios, deve dar para restaurar a energia na outra ponta. Aguenta aí, senhor. Eu já te tiro dessa. Um gerador. Agora sim. Isso deve resolver. Agora é reiniciar o disjuntor. A força voltou. Boa. Você me salvou. Ah, cara. Eu nem sei como te agradecer. Não foi nada sério. Sério. Alguma coisa está enfraquecendo a comunidade. Comunicação de emergência. Vou dar uma olhada. Não foi nada sério. Não foi nada sério. muitoよ. Mas vai dar uma olhada. Não, nós tiramos todo mundo, mas o fogo vai se alastrar se não tivermos ajuda. Ouviu isso? Só faz barulho. Eu acho que eu descubro a origem. Relaxa, eu vou recuperar a comunicação. Eu tenho que achar a origem logo para os bombeiros virem. Minhas teias não dão conta de uma extinção. O que está enfraquecendo o sinal está logo ali. O fogo está com tudo e eu só escuto a estática. Acho que desligar a energia da torre funcionou. O seguro só apaga se o prédio todo vier abaixo. Então faz a estática continuar até lá. Enfraqueceram o sinal para dar golpe na seguradora. Eu tenho que impedir. Você sabe mesmo o que está fazendo aí? Vi um vídeo que ensinava. Sem brincadeira, tem tutorial para tudo na internet. Acho que isso é melhor que trampar de camelô, pelo menos. Você viu como era o prédio? Já parecia que o lugar ia pegar fogo. Aham. É tão velho que o senhor tem, né? A gente pode ficar de bobo. Essa cidade é um lixão. Não vão deixar o Spider-Man pegar vocês. Veio me ajudar. Foi mal, galera, mas vocês deviam ter escolhido um seguro contra o Spider-Man. A comunicação está ruim porque não tem energia. Eu tenho que carregar o gerador. Ainda estou captando a origem do sinal fraco. Deve ter outro grupo envolvido. Oh, paramédico. Uns caras puseram fogo naquele prédio para fraudar o seguro. Por isso estão zoando a sua comunicação. É sério isso? Eles estão arriscando a vida das pessoas. É. Como está o incêndio? O fogo está quase chegando no prédio do lado. E eu ainda não consegui chamar os bombeiros. O sinal logo melhora. Aguenta aí, eu te aviso. Aguenta aí, eu te aviso. Que eu usaria isso? Quase lá. Peraí, o sinal tá mais forte? O que que cê fez? Por que cê sempre acha que a culpa é minha, hein? Por que isso? Não posso esperar, tenho que normalizar a comunicação. Odeio computador. Por que sempre sobra pra mim mexer com tecnologia? Por que o universo decidiu que você é o nosso técnico? E por que ninguém mais lembra as próprias senhas? Caramba, por que tá assim? Fiquem atentos, o Spider-Man tá aqui. Uma mãozinha aqui, eu te protejo, mano. Vou te arrebentar, moleque! O que foi isso? Eu não tenho uma fé em cabeça de teia! O dinheiro já tá no papo! Se vou usar ele pra pagar, um Deus que cura! Spider-Man! Quem se livra dele ganha um bônus! Eu quero um lixo! Eu não faço! Eu não tenho chance, garoto! Pode vir! Agora é voltar o sinal pra força total. Vou checar como tá o incêndio e ver se a comunicação voltou. E aí, como tá o sinal? Eu tô ouvindo alto e claro. Eu consegui falar com a central. Os bombeiros chegaram agora. E aí, parece que vai ficar bem. Oh, não! E aí, como tá? Oh! Eu vou fazer isso aí. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu tenho que ajudar essa pessoa antes que a coisa piore Aí não, né, mãe? Passa! Não vai passar por mim! Ele não dá conta de todo o mundo! Se prepara pra frear! Não vai aparecer com a gente! É isso que dá incomodar os outros Que bom que você veio, Spider-Man Que bom que deu tudo certo Que bom que você veio, cara? Que bom que você veio, cara? Eu sempre tive medo de um Gindashi derrubar alguma coisa em mim. Nem pensar que eu vou deixar um cair. Preciso muito! Abaixou a gente! Acaba caiu, demasiado! Vou esmagar sua cabeça! Ele tá atacando! Apoio o holográfico. Não tem nada! Não tem nada! Cai fora, espiral! Você devia abandonar o crime. São muito ruins nisso, viu? Investigar o crime. Nossa, tem gel pra caramba! Deixa eu ver o que aquele trabalhador diz. Se liga aí, o underground foi visto mexendo com o outdoor. Spider-Man, você veio? O guindaste tá... caidão. Como eu posso ajudar? É, tá caído. O motor queimou e o acúmulo de gelo fez ele tombar. É? Isso é bem ruim. Esvaziei a área sobre o guindaste, mas ele ainda pode cair na rua. Você tem que tirar o gelo antes que aconteça. Pode deixar. Cara, você tá um franguinho. Os gelos são maiores que você. Nossa, que satisfação estranha. Cara, você tá um franguinho. Os gelos são maiores que você. E aí, você tá um franguinho. Ah! Tá quase descongelado. Não sou muito bom em quebrar o gelo, mas... Nossa, essa foi péssima. Depois que eu tirar o gelo, aí eu paro o guindaste. Vai, um gelinho aí? Agora eu vou achar um lugar pra prender o guindaste. Tá, eu só preciso puxar ele pra longe da rua. Não, 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 não! Tudo bem, não machucou ninguém. Mas se eu lembro dos horários do trem, é melhor eu tirar isso do trilho agora. O trem não vai parar. Vou passar! Bom, parar o guindaste foi só a ponta do iceberg, mas... Tá, eu já não aguento mais fazer trocadilho com gelo. Hora de tirar umas selfies. Não, não, não! É certo, eu já não aguento mais. Não, não, não é? Você tá pum, não! Você tá pum, não. Não, não! Não! Vamos lá. O underground não precisa. É um verdadeiro espalho, né? É um verdadeiro espalho. 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 Vamos lá. É um verdadeiro espalho. É um verdadeiro espalho. Prazer, prazer. Obrigado pela ajuda. É um verdadeiro espalho. 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 que é um verdadeiro espalho. Tudo bem! Você falou tudo. Eu vou continuar investigando. Depois te falo. Mais uma! Isso ficou mais complicado do que eu esperava. Pode ser o último. Devem ser os ladrões de pombo. A gente roubou um cara pra conseguir azar. Um deles deixou cair uma coisa. Amanhã à noite, telhado, esteja lá. No Plarim? Pumba, para! Agora é o fato número três. Eu não vou mentir, até que eu tô curtindo isso. O Peter Parker não gostava de pombos. Até conheceu o Howard. Às vezes você não percebe como algo é especial até ver... Peguei! Howard! Eu peguei suas aves. A má notícia é que uma gangue tava usando elas pra planejar invasões. Ah, não. Me diz que você tem boas notícias também. Sim, eu sei pra onde a gangue vai. Pro Plarim. Eu vou impedir eles de salvar seus pombos. Chão! Acaba com eles, Spider-Man. Hora de impedir uma invasão no Plarim Diário. A MJ ficaria orgulhosa. O bando tá aqui. Os pombos fizeram o trabalho. Um dos nossos caras abriu-vigo a respeito dos pombos. Eu não sei o que, mas eu vou te... Enquanto isso, a gente invade, destrói e acaba com a evidência e com toda essa história. Faz sentido pra mim. Tá? Os jornalistas? Ah, duvido. Só se você curtir computadores velhos e canecas de café. Não tem aquela neve a barra. Mais um dia, mais um gol. Não queria ser vocês. Eu tenho asas. Isso não soou tão legal quanto eu mandei. Não vai me pegar, hein? Se tivesse um prêmio de criatividade pra crime, vocês tinham ganhado. Praticidade? Não. Mas criatividade... Cuidado! Eu vou acabar com o... Clarim Diário, salvo. Howard! Acabei com os caras que roubaram suas pombas. Não vão te incomodar mais. Muito obrigado. Agora vou falar com os meus pássaros sobre arranjar amigos melhores. Se precisar de mim de novo, me avisa no aplicativo. Bom te conhecer, Howard. Igualmente, Spider-Man. Parece que fugitivos da balsa bloquearam uma rua e fizeram um reféns. Meu ruim. Nem ia usar aquele perno essa hora, galera. Que você ia fazer? Pai do Deus! Vamos dar uma variada e tentar resolver no jogo em pó? Não! Não vou. Não vou. Tchau, tchau. Um caminhão do festa com problema. Muita gente precisa dessa comida. Eu tenho que ajudar. Um caminhão do festa com problema. Tchau, tchau.